O Degolf Brasil aproveitou o aberto de bastos para mostrar a você mais detalhes deste que é um dos campos mais importantes construídos pela colônia japonesa no Brasil. O profissional Fábio Ferreira da Silva nos mostra agora os principais buracos desse percurso, bonito e desafiador. Estamos aqui na primeira metade, no buraco 7, um buraco de par 4, com o Dog Leg à esquerda. Foram criados dois monumentos em homenagem à união da cultura brasileira e japonesa. Vou mostrar para vocês. Aqui estamos, um monumento que representa a cultura japonesa, o Monte Fuji. E logo mais à frente, o Pão de Açúcar, que representa a cultura brasileira. Bom, aqui estamos no buraco 8. É um par 3 de 170 jardas para os cavaleiros que saíram do Tia Azul. É um buraco cercado com bunkers, né? São quatro bunkers. Alguns jogadores procuram obter uma atacada mais de segurança, um pouquinho mais à esquerda do Green. E assim para ter mais acesso fácil ao Green. Cartão postal do Golf, né? Como eu havia falado, o buraco 8 aqui é um par 3. Ele é defendido por lagos e bancas. Como podemos observar aqui, logo de entrada temos três bancas, que dificultam um pouquinho o acesso na primeira atacada. Então, muitos jogadores optam em fazer uma atacada de segurança à esquerda para ter mais acesso facilmente ao Green. Estamos no fim da primeira metade. Buraco 9. Um buraco de par 5. É um dog lag à direita. A dificuldade dele se encontra exatamente por ser um buraco longo, de subida. Como eu havia dito, a saída do buraco 9 é bem estreita. Exige uma atacada de segurança à esquerda do eucalipto. E é um buraco que precisa de bastante concentração. Agora estamos aqui no buraco 15, na segunda metade do campo. É um buraco que ao redor do Green temos três bancas que defendem um pouquinho ele. E é um buraco muito lindo. Estamos aqui no buraco 17 da segunda metade. É um buraco de 557 jardas. São um par 5. A sua dificuldade é dois. No meio do ferry se encontra um jatobá, uma árvore nativa. Alguns jogadores preferem um tiro mais arriscado, né? Por cima outros, mas conservadores um tiro por baixo. Uma forma mais segura de chegar ao Green. Estamos aqui para mostrar o primeiro ponto jatobá aqui. Onde que os jogadores decidem se vai ter uma atacada mais agressiva por cima e arriscada. Ou preferem um tiro mais por baixo. Muitos jogadores conseguem chegar com a segunda atacada ao Green. E é claro, muitos jogadores conseguem chegar no Green com três atacadas.